Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E eu trago constantemente mods de Dark Souls e cada vez parece que os caras estão criando mods mais interessantes. Cada vez vai surgindo um mod que ele ultrapassa os outros mods e se torna o melhor mod. Um dos mods que eu farei um tempo atrás foi o Nightfall, que era um mod de Dark Souls 1 feito por uma equipe de modders absurda. Mas saiu ontem, algumas horas atrás que eu estou gravando, o mod Dark Souls Arcstones. E cara, de longe esse mod aqui é o mais absurdo. É o mais absurdo de todos. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O porquê que esse mod conseguiu superar os outros mods que estão em projeto. O Nightfall, o Daughters of Ash. Esse aqui é um mod de Dark Souls 3. A gente sempre teve mods muito grandes de Dark Souls 1. Tem os de Dark Souls 3 que são bem interessantes, que eu já joguei. Mas esse aqui, cara, sem palavras. Vamos assistir para vocês entenderem. Tá? Vamos assistir. Com 10 segundos aqui vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não assisti todo, então tem coisas que eu não percebi. Eu vi alguns vislumbres do mod, mas eu quero reagir o vídeo inteiro com vocês. Por essa parte aí, eu já achei que por essa parte já dá para a gente entender o porquê que esse mod é absurdo. Você sabe onde a gente está aqui? Eu não sei também onde a gente está aqui. Isso porque o mod, ele cria mapas totalmente novos. Totalmente novos. Claro, tem área ou outra que você vai identificar. Você vai falar, pô, isso aqui é um pedaço, ele pegaram um pedaço de tal área. Ainda mais se você for um cara que jogou bastante. Aqui, por exemplo, ele parece muito aquela área ali debaixo do telhado de Lotric do começo do jogo. Mas ainda assim, são áreas totalmente novas. Formas de navegar novas. Isso me deixou abismado. Porque até então, todos os mods que a gente tem, ou teve, aqui ó, aquela área aqui, é uma área que parece aquela prisão do que a gente encontra o Greatest, por exemplo. Mas ela está diferente ainda. Todos os mods até aqui, até os melhores mods, o que eles faziam de diferente era modificar a progressão. Vocês às vezes começavam em um outro ponto do jogo. Aqui a gente tem o Demon Vanguard, que é uma modificação do Vanguard. Ficou muito boa essa modificação, inclusive. É um chefe tutorial, essa área é um tutorial, tá? Enfim, continuando. Os outros mods, até o Nightfall, que é muito bom, você começa no final, porque ele começa depois do jogo, né? Então tu começa no final e tu avança em caminhos diferentes. Você faz uma rota diferente. Mas é sempre os mesmos mapas. E aqui não. Aqui ele dá uma vibe de um novo Dark Souls. Isso que me pegou. Dá uma vibe de um novo Dark Souls, tá? Os chefes são novos. Os inimigos, muitos são iguais. Mas os chefes são novos, tá? Muitos são modificações, né? Esse aqui a gente tem a modificação do Vanguard. Mas o mapa, o mapa é o especial, tá? E aqui eu acho que eles fizeram algo parecido. Que você falece e você vai pro Nexus, né? Pra Firelink. E olha aqui como é que é o Firelink, né? Que é chamado de Nexus aqui. Eu fiquei muito empolgado, cara. Eu quero muito ver. Não tem previsão ainda. Eu vou deixar o Patreon aí, se vocês quiserem ajudar o projeto, tá? E eu quero muito testar isso aqui. Eu vou apoiar os caras no Patreon, inclusive, pra ver se tem alguma build que já possa jogar. Ou quando tiver, eu trazer aqui no canal. Porque geralmente quem apoia, tem, né? Antes. Se liga, papai. Nexus of Embers. Tem até dublagem. Welcome to the Nexus. Você pega... Tem dublagem, tá? Essa daí é uma pessoa que a gente contratou pra fazer dublagem. Essa área, ela é bem semelhante, sim. Com a Firelink que a gente tem. Só que muito modificada. Dá... Dá uma vibe muito diferente, né? E aqui, pelo que eu vi, a gente vai navegar em áreas dos Dark Souls antigos refeitas do Dark Souls 3, tá? Eu quero ver se vocês reconhecem essa área aí. Esse trechinho inicial, pra quem já joga, reconhece já pra onde a gente tá indo, tá? Muito massa. Muito legal. Muito legal. Uma área, por exemplo, que não existe no Dark Souls 3. Ruins of Blue. E aí, reconheceram essa área? Deixa ele avançar mais um pouquinho que vocês vão ver. Temos um inimigo ali. Um inimigo... Novo. Inspirado num inimigo que já existe, tá? Mas isso aqui é de outro Dark Souls. Acho que por esse trecho aqui dá pra você ver o que que é, né? A gente tá justamente no mapa ali do início de Dark Souls 2. Onde a gente encontra os gigantes e os cavaleiros. Eu esqueci o nome deles agora, tá? É o trecho de Dark Souls 2. A gente encontra o Dragon Rider, né? Recriado em Dark Souls 3. Olha o fundo ali, que remete àquele fundo que a gente até vê de Majula. Cara, fenomenal. Acho que é Raidl o nome desses cavaleiros. Enfim, posso estar errado. Olha isso, cara. E, né? Por mais que seja um mapa de Dark Souls 2, é diferente. São inimigos totalmente diferentes. Olha. Inimigos totalmente recriados, né? Pra isso. Nossa, que golpe desgramado esse bicho aí também, né? Cara, não é um feeling que você tá jogando um... Sei lá. A FromSoft anunciou um Dark Souls 4. Não dá esse feeling. Com bastante fanservicezinho. De você voltar em áreas antigas. Só que isso aqui é feito por fãs, cara. E isso aqui me dá esperança pelo futuro dos mods de Dark Souls. São as Dark Souls 3, que é o mais atual. E dá pra fazer coisas mais interessantes, talvez. Não só como isso. Como talvez, sei lá. Os caras, os fãs quiserem criar uma ilha nova em Eldering. Já que é a mesma engine, mano. Daqui pra frente é só sucesso. E o inimigo parece boss, cara. Difícil, né? Derruba ele. Massa, né? Massa. Um outro trecho. Bonito. Olha a torre ali pegando... Cara, os caras fizeram um negócio com carinho que eu vou te contar, maluco. Eu já tô até perdido que área é essa aqui. Eu não sei. Olha isso, cara. Os bichos no chão. As estátuas. The Graced Night. Isso me parece uma arena de Eldering. Um boss totalmente novo. Eu não sei se a ideia tá, inclusive, a se inspirar em Eldering. Você ter muito boss, assim, mais simples em todo canto. O que seria legal demais. As estátuas, a música. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Que eu geralmente abaixo um pouco pra vocês conseguirem me ouvir também. Mas é uma música que me aparenta ser diferente. Ele joga um negocinho, inclusive, pra você não conseguir se curar. Muito bom. Isso me lembra um pouco a coruja, até, do Sekiro. Tem mapa aqui que eu avancei e me lembrou Sekiro. Mas eu não tenho certeza se era pra ser parecido com o Sekiro. Porque eu vi isso aqui por pedaço. Então a gente vai ver junto, tá? São 15 minutos aí que a gente tem ainda. Quer dizer, agora tem menos de 10 minutos, né? Mano, o movimento dele é muito parecido com o da coruja, né? Do Sekiro. A corrida ali, ele jogar um negocinho pra trás e jogar esses negócios roxos como se fossem as shurikens, né? Igualzinho. Maneiro. Tipo, eu gostei dessa inspiração. Até porque, tipo, é um mod. É feito por fãs. Então, eles vão, de fato, copiar as coisas que eles têm de parâmetros. Não são desenvolvedores com um grande orçamento e tal, né? Mas dá uma vibe de um Souls novo, cara. A FromSoft reusa muitas coisas nos seus jogos de Souls porque não vai reusar os moders, né? Óbvio. Tem, tipo, uma segunda fase, né? Acabou o Estus. A HUD ali tá diferente também, né? Eita. Hum, vai de arrasta pra cima, hein? O boss bem difícil, tá? Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais área ali que ele mostra. Ele nasceu no Nexus, né? Olha o escutor, velho. Os caras colocaram o escutor no jogo. Pô, espero que modifiquem o visual dele. Eu sei que eles estão tentando interligar os universos, né? Mas seria interessante se eles ficassem diferentes. Não ficassem muita cara do escutor. Essa área aqui que eu acho que parecia ser Sekiro. Orton Village. Mano, olha aqui. Que lugar bonito, cara. Muito lindo, cara. Muito lindo, muito lindo. Olha os anjos girando ali. A Beyblade. Essa área era meio inspirada nos assentamentos, né? Usa os assets de assentamentos mortos-vivos, mas a estrutura do mapa é totalmente diferente, aparentemente. Essa área ali é um inimigo novo. É aquela área ali que tem a bruxa e tal. É ali mesmo, os caras jogando os bergulhados. Mas é engraçado como você muda um pouco a vegetação da área e ela dá uma cara diferente, né? Tipo, só se você olhar os três você vê que é o assentamento, mas pra eles modificarem tanto não parece um assentamento. Mano, acho que eles estão imitando a área da monja, não parece? A área da monja? Ali tem mais um boss. Me pareceu muito a área do Sekiro, né? Se for outra área que eu tô esquecendo, vocês me avisem. Olha, pegou um, transformou um monstro, usou as asas dos aqueles anjos lá. E ficou interessante o design do boss, né? Tipo, um tipo de boss que a Funsoft já fazia. Tranquilo, né? Você veria, era algo que, porra, dá pra ver no jogo da Funsoft, olha isso. Esse moveset é daqueles gigantes, né? Eu acho. É, lá, que ele cai e tudo, isso. Pô, aí não, amigo. Coitado, cara. E a música tá bem legal. Olha, usa o poder de anjo também, né? Esse golpezinho aí, igual o da Aldenbiche, é chato, né? Mas tá muito interessante a forma que eles modificaram os inimigos. O moveset tá bem diferente, né? Você vê que ele pega de vários inimigos, mas dá um ar. Misturar vários inimigos torna o... o cara único. Querendo ou não. Nossa. Nossa, errou, errou! Esse boss aí me parece um pouco mais tranquilo, né? Nossa, eu vou falar. Ou é o Yorm o moveset? Não sei. Esse pisão aí, que... Acho que esse aí ele vai derrotar, né? Porque ele morreu pra todos os bois, literalmente. Ah, não. Ah, não. Nossa, quase foi de arrasta pra cima, hein? Putz, eu tô agoniado com essa espadinha dele. Nossa, essa direita. Não. Nossa. Mano, se ele toma um golpe ele morre pra esse boss com a última vida. Core do Guardião. Olha, essa parede ali é do Vordit, né? Cara. Absurdo, galera. Absurdo. Não tem como, né? Vocês viram, né? Vocês viram o negócio, como é que tá? Muito animado pra esse mod. Eu acho que não tem data nem nada, tá? Se tiver, eu vou colocar aqui embaixo na tela. Incrível. Eu vou apoiar os caras aqui porque eu quero ver mais desse Derek Souls ou os Arkstones. Tá bonito, né? É Arkthrons, cara. Eu dei Arkstones, né? É Arkthrons. Tá? Maravilhoso. Fenomenal. Só tenho isso. Só tenho palavras. É isso. Fico por aqui. Beijo, beijo. Um abraço. Beijo, popô. Até a próxima. E tchau.